Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Olha só que linda que é essa peça. Vamos estar fazendo hoje ela aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. É rapidinho. Oi, meu povo! Bora fazer, então, a nossa jaqueta escolar pet, né? Nossa jaqueta escolar. Bora lá, então, que vai precisar. Botãozinho irrita, tá? Os nossos bordados que eu já vou mandar pra vocês junto, tá? O bordado, lembrando que os nossos bordados é para as máquinas brother, tá? Pra máquina, no formato PES. Em outra... Outro formato ele não abre, tá? Porque a minha máquina é brother, então, eu mando o bordado de... Pra vocês, né? Sem cobrar matriz, nada, porque é só na brother que eu sei fazer, tá? Então, o bordado eu vou mandar pra vocês e os nossos moldes, né? Então, vamos lá. Aqui, como vocês já viram, eu já bordei, né? Aqui nas costas, tudo certinho. Então, essa nossa peça é um pouquinho diferente, a abertura dela é nas costas, tá? Então, as costas você vai cortar duas vezes, tá? Bolso, duas vezes, tá? Filete. Aqui não é o filete da frente, é o filete das costas. Você vai cortar duas vezes, tá? Frente, uma vez dobrado, tá? Manga, duas vezes. Aí, você escolhe a manga de uma cor diferente, né? Uma cor que combine com o listrado que você vai fazer aqui na frente, tá? Aqui eu escolhi preto, mas vocês viram lá no começo do vídeo que tem a com branco também, né? Que combina. E a tua ribana, né? Uma vez dobrado, tá bom? Ribana também, você escolhe a cor que combina mais, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça, tá? Vamos começar aqui com as costas, com os nossos bolsos, né? Aqui os nossos bolsinhos. Vamos dobrar aqui os nossos bolsinhos e vamos passar uma costura aqui, tá? Dos lados aqui, tá? Tchau, 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 tchau Dobro os bolsinhos. Vira, aliás, né? Vira os bolsinhos. Nada de dobrar aqui. Se você preferir passar uma costura de segurança aqui embaixo. É bom. Os bolsinhos prontos. Nós vamos colocar o nosso bolso aqui, tá? Tem que ficar aqui. Colocar um e daí mede o outro na mesma altura do que você colocou ali. Tchau. A mesma altura, ok? Aí, agora, a gente vai pregar. A gente não vai pregar ele aqui, senão vai ficar aparecendo essa costura aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai virar ele pra cá e vai passar a costura aqui, tá? E depois, jogar ele pra cima aqui, ó. Joga ele pra cima aqui e passa a costura aqui e aqui. Vou arrumar bem os piquinhos aqui. Essa jaqueta você pode fazer forrada também. Um bolsinho tá pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Svidar pra cá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui na frente, quer dizer, aqui nas costas, hein? Vamos lá. 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 coisa, manga e parte das costas, ok? Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa ribana e vamos pregar, dobrar uma vez aqui no meio, tá? Então, eu vou pregar com a linha branca mesmo, tá? Mas vocês podem mudar a linha aí, coloquem a linha preta, a linha correta, tá? Aí, aqui, a gente vai pregar ribana aqui na boca da manga, tá? Então, bora lá. Dá uma leve puxada. Sempre dê prioridade pras ribanas boas, tá? Ó, ribana que você puxa e depois, quando você solta, ela volta pro lugar. Isso é uma ribana boa. Agora, uma ribana que você puxa e ela laceia e não volta mais, a ribana não presta, tá? Dá uma leve puxada aqui. Mesma coisa aqui. E aí Vamos lá. Ficou assim. Gente, agora eu vou no overlock, tá? Passar um overlock aqui, nas mangas, e aqui, tá? Ó, no overlock aqui, 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 tá? E aqui também. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, o nosso filete da frente, você sempre faz um pique, tá? No meio deles, assim, tá? No meio deles, faz um piquezinho, tanto em cima como embaixo. Porque depois, a hora da gente pregar a golinha, eu vou mostrar pra vocês por que que vai servir esse pique, tá bom? Eu vou lá passar overlock aqui, onde tem que passar. Vocês, se não tiver overlock, vocês passam a costura francesa, tá? Ou vocês podem, né? Se tiver a zigue-zague aí, vocês passam a zigue-zague ou a costura de overlock, né? Que tem nas máquinas domésticas, vocês passem aqui. Ou se vocês não tiver e não quiser fazer a costura francesa, façam mais fininho aqui e pronto, né? Dá um acabamento pronto, tá bom? Eu vou lá no overlock e já volto. Então, tá aqui, passamos overlock aqui, né? Pra dar acabamento. Vamos agora fechar aqui a nossa manga, tá? Então, aqui, ó, ribana com ribana, costura de baixo do braço com costura de baixo do braço, tá? E vamos passar uma costura aqui. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado, tá? Ribana com ribana aqui. Costura com costura. Costura de baixo do braço, costura de baixo do braço. Tá? Costura de baixo do braço, costura de baixo, 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 costura de Ficou assim. Deixa eu virar aqui. Mostrar pra vocês. Agora, a gente vai passar a ribana aqui embaixo, tá? E na golinha. Aqui, como eu disse, vocês medem aqui certinho, faz um pique, tá? Deixa eu ver, tá? Então, aqui vamos costura por costura aqui. Eu gosto sempre de achar os meios, deixar tudo com pique. Vamos pegar a nossa ribana. Pegamos a nossa ribana. Aqui, gente, ó. Vamos dobrar aqui pra dentro, pra dar acabamento, tá? Aqui eu dobro assim, ó, pra dar acabamento. Então, aqui, tá vendo o pique que a gente fez aqui? A gente vem até esse pique aqui. E vira o nosso filete, tá? E daí vem passando a nossa ribana no decote. Decote, né, gente? Eu falei errado, mas eu sou assim mesmo. Vocês me entendem. Agora, vocês puxam aqui, tá? Podem puxar bastante, se vocês querem mais apertadinho, né? Se vocês querem menos apertado, vocês puxam menos, tá? Vocês têm que puxar igual pra todos os lados. Começou puxando bastante, vai puxando bastante até o final. Chegou aqui, ó. No outro pique, você corta. Aqui, eu tô ribana. Faz aquela dobra pra dentro, pra dar acabamento. E puxa até no pique. No pique, vocês viram o filete, ok? Isso aí. Vai ficar assim. Ok? Agora, aqui embaixo. Pegamos a ribana de novo. Dobramos pra dentro de novo. Dobramos aqui no meio, tá? E aqui é o mesmo esquema, tá? Mesma coisa. Você vai trazer, vai vir até aqui no pique e dobrar pra cá, ok? E vai puxando. Mesma coisa, se você quer mais apertadinho, dá uma puxada a mais. Se você quer menos apertado, puxa menos, tá? Vai fazendo todas as curvaturas, tá? Tá? O pessoal tá me perguntando se os meus moldes são pra gatos também, gente. É pra gato, é pra cabra, é pra porquinho da Índia, é pra hamster, tá? É indispensável que você tire a medida do teu bichinho, tá? Tirou a medida do teu bichinho, comparou com a nossa tabela ali, bateu certinho com a nossa tabela, é aquilo ali, tá bom? Se não bateu certinho, você ajusta, né? Às vezes é um pouco mais comprido, vocês ajustam no comprimento, é mais magrinho, ajusta na largura, é mais gordinho, ajusta na largura ali. Mas a base é essa ali. Vocês, os nossos moldes, não existe diferença, tá? Tem pessoas que dizem que a anatomia do gato é diferente da do cachorro. Não, não tem nada diferente. Eles têm quatro patas, eles andam nas quatro patas, eles têm rabo, eles têm orelha, não tem nada de diferente pro outro. É porco, é cachorro, é hamster, todos, é a mesma coisa. O que determina qual tamanho, qual roupa, qual tamanho ele vai vestir, é as medidas dele, tá bom? Seja gato, seja cachorro, seja qual for. Se alguém tá vendendo coisa especialmente para gato, desconfia. Desconfie. Eu poderia muito bem criar uma tabela, criar uns tamanhos ali só e dizer pra vocês. Essa roupa é especialmente para gato. Você vai ter que ter a medida do mesmo jeito. E vai ver lá na minha tabela, vai ter uma medida ali que vai bater com aquela roupa que a flana vendeu, como especialmente para gato. Então, abre o olho de vocês. Não se enganem, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá? Você dobra... Vou fazer o acabamento. E traz até no meio aqui. E no meio você dobra o teu filete, tá? Tá bom, gente? É só um informativo pra vocês, né? Pra vocês saberem que não existe isso de... Ah, uma modelagem específica pra gato, né? Modelagem específica pra cachorro. Específica pra esse. Específica pra aquele. Não existe. Tem as modelagens específicas para as raças diferenciadas, né? Isso sim, porque a patinha é menor, tudo. Mas o gato, tem nada diferente de cachorro, não. Tá? Então, aqui, ó. Inclusive, pra porco, vocês podem usar a medida pra porquinho, que é esse porquinho de estimação. Vocês podem estar usando as medidas do Pug, tá? Que é parecida. Pug do Budok francês. Então, gente, ó. Aí, ficou assim. Aí, a gente vai colocar o botãozinho, né? Tá? Aqui, a gente vai colocar o botãozinho. Agora, eu vou lá no overlock pra passar o overlock aqui, né? Nessa zibana pra dar acabamento. Tá bom? Já voltamos. Aqui, passamos o overlock já. Tudo, né? Cortar os fios aqui. Vamos virar aqui. Aqui. Vamos pregar os botões agora, tá? Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou com os botõezinhos, tá? Já voltamos. Então, tá aqui com o botãozinho já. Olha só que lindinha que ficou essa peça. Olha só. Aqui a frente e aqui as costas. E aqui as costas. A jaquetinha com abertura nas costas, né? Recorte diferente. Você pode fazer forrada, né? Pra ficar quentinho. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei visitar. Então, é uma peça diferente. Uma peça bem divertida, né? Bem diferente, bem bonita. E veste muito bem no pet, tá? Então, é essa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinha pet, gente. Agora, no inverno, vende muito, né? Então, bora fazer essas peças maravilhosas aí. Tá bom? E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Eu amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Também quero lembrar vocês. Vocês precisando de tecido, vocês entram em contato com a Felipe Magas, tá? Eles têm uma variedade de tecido lá, tá bom? Fale com a Jo. Vou deixar o telefone deles aí. Fale com eles lá. Tenho certeza que eles têm um tecido que você está procurando. Eles estão com várias promoções. Tem a lojinha deles lá na Chupê. É maravilhosa, tá bom, gente? Então, gente, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.